Oi gente, eu vou mostrar aqui o cremeolivre que a não é demais, não tô falando como é que teve que fazer uma dessas coisas em janeiro e hoje é um de janeiro. Então aqui eu fiz a tampinha, olha, não tinha o negócio, não tinha o palizo, mas também falta, não tinha isso daqui, então eu fiz com um pedaço da frota da minha boneca, espero que tenham gostado e tchau tchau.